Pararara! Estamos de volta! Gol do Sampaio! Deixaram o Sampaio chutar e o João Kleber não pegou! Vasco 1, Botafogo 1, hein? Show do Sport! Vai bater pro gol! Estoscove! Vai pra cima! Correu na direita! Tem 3 em cima dele! Ganhou! Pai do Jonas! Casimiro salva! Olha o gol! Salve! Estoscove de novo! Alexandre Garcia! Alain Prost! Na trave! Na trave! Na trave! Na trave! Na trave! Perdeu o gol! O Botafogo vai pra cima! Damon Hill! Galo! Juiz! Juiz! Quanto faltou no teu relógio? Tem 15 agora! Hã? Tem 15! Galo, tu tá bem? Galo! Olha pra frente, não! Galo! Galo! Segura a onda aí! Volta! Volta! Esse cara é o... Vamos lá! É o Alexandre Garcia! Ih, pai do Jonas! Eeeeee... Eita, ferro! Galo! Galo! Descansa assim e deixa ele entrar! Roberto Carlos vai voltar! Roberto Carlos vai voltar! Vamos lá! Olha o perigo! Roberto Carlos tá de volta! Rafael Moura, He-Man! Santa Cruz! Lá vai Roque, Santa Cruz! Nigel Mansell! Abra! 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 Olha a jogada! Vai cruzar! E Alambrost conseguiu fazer o mais difícil! Bom, ele conseguiu fazer o mais difícil! Como é que tá? Não, não, deixa o Igor, deixa o Igor! Como é que tá? Vamos! Vitinho! Vitinho! Vigo, planta essa cabeça de área aí! Vitinho! O Alan Prost fez o mais difícil no momento que ninguém pode perder o gol! Nem o Vasco, nem o Botafogo! Nem o Vasco, nem o Botafogo podem perder o gol! Tá empatado o jogo! Vai, João Kleber! Chuta, João Kleber! Deixou pro Casimiro! Vai, Casimiro! Gol! Botafogo 1, Vasco 1 Fernando Redondo 1 para o Vasco 1 para o Botafogo Damon Hill Vasco está chegando mais no jogo Botafogo está jogando na base do contra-etaque Stoskov Stoskov Damon Hill Sampaio Stoskov Vai bater direto Stoskov de novo Minha Nossa Senhora Como diz o Silvio Luiz Silvio Luiz vai estar de volta No Campeonato Paulista Na Record TV pela internet Pelo R7 E o Alexandre Garcia cruza E ninguém chega Ou não chega em ninguém Vasco 1, Botafogo 1 Vitor, vamos ganhar esse jogo Encoxa lá no Dudu Casimiro, corre 1 para o Vasco Para o Botafogo Está feia a coisa Ninguém está acertando o pé Nesse final de jogo Não, não, não Não vamos trabalhar com a balonca não Estoskov Stoskov César Sampaio César Sampaio Ele quer espaço Alexandre Garcia Lá vai Alexandre Garcia Cléo Roberto Carlos Toma dele Foi muito bem o Roberto Gente, atenção É o último lance do jogo 1 para o Vasco 1 para o Botafogo De cutibão Regatas Alexandre Garcia Vai bater o escanteio Vamos lá Vamos Igor É ele Não é você É você É ele Olha o tempo dele Tiro de merda Tiro de merda Tiro de merda Tiro de merda O cruzamento não foi Não foi como esperado Pelos torcedores do Vasco Casimiro Roque Santa Cruz Vai Santa Cruz Falta do pai do Jonas Em cima do Roberto Carlos Que isso Foi pesado Foi muito pesado O Roberto Carlos Falta O Roberto Carlos levantou Pediu para sair Roberto Pediu para sair Roberto Carlos Vai voltar o Eduardo No lugar do Roberto Carlos Sai Roberto Carlos Machucou o Roberto Vamos lá Um para o Botafogo Um para o Vasco da Gama Pai do Jonas de novo Voltando para o jogo Alan Prost Ei Alan Prost Aí não dá Não dá Cuidado aí Que o Vasco está um a um Nosso amigo está gostando Do jogo juiz Vamos lá Serra Sampaio Perra o passe E o jogo acabou O empate Falou pro Osh Está inconformado Empate Um a um Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Daqui a pouco Nós voltamos Aí vamos ver o que acontece Aí o bicho vai pegar Tá E aí Obrigado.